Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade na perspectiva espírita. E a gente trouxe como convidada a Cláudia Cardoso Semeghini Feitosa, que é psicóloga, presidente do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, estudiosa da obra de Joana de Ângeles e faz parte de um projeto que estuda a série psicológica da Joana de Ângeles, da AMI Brasil. Muito bem-vinda, Cláudia. Tudo bem com você? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por aceitar nosso convite. Miriam dos Anjos e Thelma Alves também estão conosco. Bom, esse tema da ansiedade na perspectiva espírita é super atual. Nós gravamos recentemente também um programa sobre o transtorno do pânico e a gente vai conversar com você, Cláudia, como isso tudo está muito interligado. Esses transtornos ansiosos, eles fazem muito parte do nosso mundo atual, principalmente o mundo ocidental. Eu queria que você explicasse para nós, nesse estágio evolutivo, o que significa a ansiedade, como que ela acontece entre nós, tanto individualmente como na nossa coletividade? É, eu posso começar dizendo que é ansioso quem não é. Todos nós temos um grau de ansiedade que é natural. Essa ansiedade faz parte do nosso ser. Estarmos na expectativa, aguardando alguma coisa, com planejamentos, construindo um caminho, isso faz parte, isso é totalmente pertinente. O que não é legal é quando essa ansiedade começa a alcançar o nível patológico, e ela começa a ser superpotencializada, superdimensionada. Isso é que já começam-se, então, a se chamar os transtornos ansiosos, porque há um transtorno na vida da pessoa, há um tormento estabelecido no dia a dia, e aí isso vai permeando toda a vida da pessoa, a vida particular, a vida familiar, os seus compromissos, o trabalho, as relações sociais, o vínculo que as pessoas vão fazendo, e aí sim é que se torna patológico. O que é que o ansioso sente, Cláudia? Então, o ansioso está em constante alerta, como se algo, um perigo iminente pudesse acontecer com ele. E o ansioso também é aquele que a gente costuma dizer, ele traz o amanhã para o hoje, ele vive o amanhã no hoje, ele não vive o hoje. calma, um passo de cada vez, agora eu vou fazer isso. Não, não, ele já está maquinando o que é que ele vai ter que fazer no próximo evento, projeto, qual o desafio que ele vai ter que assumir lá na frente. Então, ele traz esse tempo para agora. Então, é uma lástima, porque ele não vive o momento presente, ele não consegue antecipar o futuro de uma forma produtiva, então, assim, ele não vive nem aqui, no agora, e nem no lá, e então. E é sempre negativo, né, Cláudia? Essa ansiedade é sempre uma coisa pesada, não é? Esse tipo de ansiedade é patológico, esse é. E o que ele sente? Quais são os sintomas? Taquicardia, sudorese excessiva, o sono é completamente desregulado, tem-se insônia, dificuldade de dormir, um sono picado, não entra no sono REM, aquele sono que vai recarregando as nossas baterias, que vai... É tão importante, né? Porque, assim, através desse sono é que a memória vai se estabelecendo, aquele conhecimento do dia a dia que a gente vai conquistando, seja com o conhecimento intelectual, seja com o conhecimento da vida, nas emoções, aquilo precisa de um tempo para ser assimilado, né? E é justamente no sono, durante esse sono mais profundo. Se não acontece isso, né, vai se sentindo com o decorrer do tempo, com pouca memória, né, um nível de estresse exagerado que também detona a memória, né, enfim, aí o organismo vai se tornando debilitado, o trato digestivo, né, já vai atrapalhando o trato digestivo, vai sentindo essas taquicardias, essas acelerações da respiração, aí já se começa a entrar numa preocupação de o que é que eu tenho, né? Falaram, se mencionou, assim, outras situações, né, do transtorno de pânico, né, enfim, vai se sentindo um perigo iminente. Estou à beira de um ataque, estou à beira de algo ruim, muito ruim que vai acontecer. Miriam? Eu queria pegar o gancho, né, primeiro, a fala que quem não é ansioso, né? É verdade. Bom, não sei se poderia dizer, mas de alguma forma, a ansiedade, num nível de expectativa equilibrada, né, ela também talvez não seja necessária, né, Cláudia? Eu não sei, mas... Pode falar. Desculpa, ela não seja ou ela nos seja? É, que na verdade eu estava querendo dizer que a ansiedade, numa expectativa equilibrada, possa ser útil. Não sei se esse entendimento está correto. Pode dizer aí, Cláudia. Sim, sim. Sim, a expectativa é natural, né? A gente espera, assim, para alguma coisa, a gente sonha, a gente deseja, a gente planeja, né, a vida nos solicita também. Então, a ansiedade, nesse nível que a gente está falando agora, ela é extremamente natural, né? Agora, essa ansiedade patológica que vem associada a um medo, né, que o medo está ligado à ansiedade, né, e traz a rebote tantas outras coisas, inclusive o transtorno da compulsão, né, que, enfim, é a necessidade de preencher alguma coisa. A compulsão é necessidade de preencher. É um prazer que não se tem e vai, sim, atrás daquele prazer. Então, compra-se, né? Compra-se. Mas, o medo, a gente estava falando do medo, né? Então, costuma-se dizer que a ansiedade e medo caminham juntos, são primos e irmãos, e um retroalimenta o outro. Eu estou ansiosa, porque eu estou na expectativa, eu quero controlar, eu estou com medo do que vai acontecer lá na frente, eu tenho muito medo, e aí a ansiedade aumenta, então, eles são primos e irmãos. E o medo é uma emoção primária básica, de autodefesa, a gente precisa do medo, né, para se proteger, para ficar em alerta, mas, veja, esse alerta, esse estado de alerta que o cérebro do ansioso fica, o cérebro do ansioso fica num alerta o tempo todo, né? Então, não há organismo que consiga sobreviver muito tempo a isso. Chega numa hora que esse desgaste orgânico é tão grande que aí sim vai se refletindo no campo físico, né? Ou seja, Cláudia, a pessoa que está num processo de doença, ela não descansa, né? Ela não descansa. Ela não se dá paz, né? Exatamente isso. Ela não tem paz e ela não se dá paz. Porque esse cérebro em alerta o tempo todo não descansa. Inclusive no sono. Por que o sono é desse jeito picado? Por que o sono não entra na categoria de sono REM? Porque há um alerta ligado de que não pode descansar, né? Porque algo vai acontecer, né? Algo de ruim vai acontecer. É claro. É algo imaginário, porque não é um perigo real. Se fosse um perigo real, a pessoa estaria lidando com as situações que ela tem que resolver, né? Mas imagino que isso seja uma coisa que ela pensa sempre que algo de ruim vai acontecer, né? Pois é. Isso está ligado à personalidade da pessoa, né? E a gente pode falar isso mais para frente, né? Do porquê e do paraquê que vem, né? Mas ainda falando de agora, né? Do que vocês vêm trazendo, esse perigo que a pessoa sente, né? Que é imaginário para os outros, para ela está aqui dentro. Para ela está aqui dentro. Então, para ela é real. E aí é interessante falar nisso agora, aproveitando o que vocês falaram, porque, assim, o coletivo, a família, né? Por isso que tem um desgaste muito grande. Porque, ai, de novo isso, isso é uma bobagem, né? Isso é um pitir. Não é um pitir. Isso está acontecendo dentro da pessoa. Isso é real, né? Esse medo é real, né? Esse estado ansiogênico, patológico, é real. Então, aí a gente também pensa no diagnóstico, a importância do diagnóstico, né? Porque quando a pessoa tem um diagnóstico, ela diz, então, tem um nome. Ufa! Já não é tão pitir, já não é imaginário, já não é pitir, tem um nome. E aí, então, eu vou em busca desse nome. Então, o diagnóstico é importante. Mas, assim, falando desse cérebro em alerta, a gente pensa, né? Como eu falei antes, se o cérebro não descansa, se o cérebro está sempre em alerta, né? Ele não se recarrega, né? Os neurônios não têm paz, enfim, não se recarrega aquele organismo, né? E a bateria do ansioso, vamos pensar assim, o nível, o quântum energético do ansioso, todos nós temos um quântum energético, inclusive aquele que a gente vai lidar durante o dia. O quântum dele, a bateria dele, acaba rápido, né? Então, ele está muito cansado também. Veja, então, olha só, quanto menos dorme, quanto menos relaxa, quanto menos dá paz, né? Como vocês falaram, quanto menos dá paz, mais descarrega a bateria da pessoa. Olha que tormento. E olha aonde a gente vai chegar. Mas eu queria falar só mais uma coisinha que a Ana Cristina me fez pensar, né? Tem situações na vida em que levam a pessoa a esse desgaste mesmo, né? Por exemplo, quando há uma pessoa, um familiar, uma doença muito séria e você é convocado todas as vezes, toda hora, para ter que solucionar uma quantidade de médicos, dor e etc. Isso tudo vai também te deixando num estado de alerta, né? Porque você, a qualquer momento, é solicitado para você ajudar a entrar em ação, né? Então, veja o quanto as situações da vida também podem levar a gente a um estado ansiogênico que a gente não tinha antes. Outro exemplo que eu lembro, né? Das mães. As mães, há um estudo que dizem que as mães, por périas, né? As que tiveram um bebezinho recente, por um período de dois anos, elas não têm o sono REM, de uma qualidade. Elas não relaxam totalmente. Por quê? Elas estão em alerta. A qualquer momento, o bebê chora, o bebê solicita, pode estar acontecendo alguma coisa. Então, ela vai precisar entrar em ação. Então, olha como é esse período difícil, né? Para a pessoa. Uma outra situação que eu lembro também é a situação de guerra. Os soldados que vão à guerra, as pessoas que vão à guerra, a lutar, elas estão em constante alerta, né? As pessoas que vivem num local de guerra, como a gente tem atualmente no mundo, elas estão em constante alerta. Olha o malefício que isso vai causando, né? O adoecimento. Ela nunca mais será como antes. Nunca mais, né? Eu queria... Pois não. Pode falar. A gente está falando, eu falei de situações físicas, só para a gente ver o alcance desse desgaste patológico, no organismo, né? A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela fala assim, dermatites, labirintites, fadiga, distúrbios digestivos, ou seja, fome excessiva, indigestão, úlceras estomacais, constipação, diarreia, colite, distúrbios do sono, ou seja, insônia, sono agitado, fragmentado, pesadelo, apneia, pernas inquietas, né? Tem aquela síndrome das pernas inquietas, né? Doenças cardíacas, hipertensão arterial, arritmia, cefaleia, alterações sexuais, fibromialgia, maior propensão a acidentes domésticos, topada, tropeço, tombo. Olha quanta coisa que esse nível patológico de ansiedade pode levar ao adoecimento do corpo físico, né? Então, eu queria que a gente entrasse agora na visão espírita, né? Da ansiedade. O que a Joana de Ângeles fala sobre o espírito ansioso e o que ela sugere observar? Porque uma coisa é a medicina daqui, né? A gente tem tudo isso que você já citou, vai existir uma medicação que um psiquiatra vai recomendar, porém tem coisas que a pessoa deve buscar nela para ter esse aprendizado e fazer sua evolução através da... tá sentindo aquilo, né? Então, o que a Joana fala sobre esse distúrbio da ansiedade? A Joana sempre leva em consideração a psicodinâmica, ou seja, o que aquilo tá querendo dizer? qual é a finalidade daquela situação que a pessoa tá passando, que é dessa fase aguda da ansiedade, né? Pra quê? O que tem por trás disso? Né? Então, essa é a leitura que a gente faz e a leitura que a psicologia faz, porque a Joana é psicológica, né? Então, ela agrega isso, né? Então, qual é a finalidade disso? O que esse sintoma tá querendo dizer, né? Mas a gente sabe como reencarnacionista que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, não tem jeito. Então, tudo aquilo que a gente fez lá no programa reencarnatório, né? Com o departamento lá de reencarnação que a gente já aprendeu, né? E tal, tal, tal. Então, assim, tá tudo bonitinho ali, né? Aí, mas quando a gente vem, aí que no ao vivo e a cores, né? E agora vamos ver. Aí, quer dizer, todas aquelas dificuldades que a gente vai passar, né? Que a gente sabe, o Espírito sabe que vai passar, a gente tem medo, né? Porque temos registros mentais, temos imagens. Como são escritos esses registros mentais? Imagens, né? E emoções. Então, a pessoa tá passando por uma situação que ela vai precisar enfrentar. E aí, vem aquele registro que ela não tá entendendo, mas que tá ali. E aí, vem a preocupação, o medo, a ansiedade, a angústia, aquela aflição, aquela insegurança, né? Tudo aquilo vem. Então, somos herdeiros de nós mesmos, não tem jeito, né? Eu gosto de elaborar, quer dizer, eu elaborei há pouco tempo uma imagem, né? Quando a gente tava, eu tava pensando sobre essa fala agora nossa da ansiedade, né? A gente veio pra escrever e passar limpo, né? Aquela história, né? Quando a gente tava no colégio, né? Lembra? Quando a gente ainda usava caderno e tudo, né? O professor falava, mas quando chegava em casa, circulava, canetinha diferente e tal. O que que a gente quer na vida hoje? A gente quer passar limpo aquela situação que foi mal escrita antes, né? Mas essa situação traz a rebota de tudo isso, né? Toda essa dificuldade que a gente vai enfrentar. Então, não tem jeito, a gente tem que passar a limpo isso. E aí, a tua pergunta, o que que a Joana nos fala, né? Ela diz, não tem jeito, é inexorável, a gente tem que passar por isso, né? Mas como que a gente vai atravessar isso? Sempre buscando autoconhecimento. Então, a autoreflexão, a autoobservação, né? O que que eu tô sentindo? O que tá me afligindo? Por que esse medo que tá chegando pra mim? Por que que eu fiquei com o coração acelerado do nada, né? Porque a ansiedade é assim, né? A pessoa tá muito bem, obrigada, de repente, né? O que é isso, né? Conversar consigo mesmo, né? O que que tá acontecendo? Por que eu 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 fiquei assim, desse jeito? Porque com certeza eu acessei coisas inconscientes aí, que eu não me dei conta, né? Então, o que que foi? Eu tô preocupada com alguma coisa? Tem alguma coisa que vai me acontecer? Tá planejado alguma coisa? Tem, sabe? Começar a conversar consigo mesmo. A gente precisa conversar com a gente. Aí eu me lembro de Mateus que diz assim, vai, entra pro teu quarto, fecha a porta e vai conversar, né? Conversa com teu teu Deus, com teu pai. Esse quarto é simbólico. Por quê? Porque no vulco-vulco da vida, a gente não tem tempo de reflexão, não é? A gente não tem tempo pra nada, na verdade, né? Então, o que que acontece? A gente não para pra refletir, não para pra se auto-observar. Então, a Joana fala, se auto-observa, né? Se questiona, né? Vê o pra que que tá acontecendo. O que que te acontece? Que medo é esse que você tá tendo, né? E precisamos entrar nesse quarto simbólico, né? De entrar, fechar a porta, nos recolher de tempos em tempos, né? Refletir sobre o que vem nos acontecendo, né? E nas circunstâncias da vida também, né? A gente precisa ser auto-observador da nossa vida, né? Precisamos ser auto-observadores, olhar o decorrer. Eu gosto também daquela, daquele exemplo, chega no final do ano, festa, Natal, Natal, não sei o que, mas espera lá, o que me aconteceu nesse ano? Construí o que? Avancei o que? Foi bom? Dificuldades eu enfrentei, né? É importante você passar a limpa aquele ano, né? E a gente, no automatismo da vida, muitas vezes a pessoa não faz, não é auto-observadora, não é auto-observadora de si própria, e a gente precisa, não é uma coisa esquizofrênica, né? Ah, agora vou ficar me observando, não é assim, mas de tempos em tempos, a gente olhar para as nossas vidas, né? E ver a finalidade dos acontecimentos que vão. Por exemplo, né? Eu gosto, gente, nós passamos por um período de pandemia, foram dois anos e alguma coisa, a gente não tinha registro nenhum disso, foi muito visitado, suscitou ansiedade, medo, tanta coisa que se suscitou nas pessoas, né? que elas tiveram que se recolher, as notícias chegavam terríveis, né? O inimigo estava ali sem a gente conseguir enxergar, então, olha, tivemos que voltar para casa, lidar com essa família, que é a célula da sociedade, nós sempre soubemos que era a célula, mas a gente, ó, a célula vem depois, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho meus amigos, eu quero, né? Então, a gente voltou para dentro da nossa casa, foi lidar com o nosso próximo, que é o próximo, não é da rua, é o próximo dentro de casa, né? Foi complicado, né? Muito complicado, fomos lidando com os nossos fantasmas, né? E quem nós éramos? Quem nós somos agora? Como é que a gente vai lidar com esse indivíduo agora que tem esse registro, né? O que que esse registro pode nos trazer de positivo, que a vida é frágil? E o que que nós estamos fazendo com ela, né? Eu tenho... Cláudia, depois dessa pandemia, muita gente demonstrou transtorno de ansiedade que nem notava, né? As pessoas estavam tão para fora e aí, quando tiveram que ir para casa, as pessoas começaram a ter sintomas e o medo, né? Como você disse, daquilo que é invisível, e as notícias e os, né? Aqueles acontecimentos todos trágicos e mortes, muita gente desenvolveu transtorno de ansiedade. Muita gente, muita gente, ansiedade, depressão, né? Muita gente. Muita gente. A ansiedade são as doenças do nosso século, né? Elas são justamente porque eu acho que, assim, nesse momento de transição que a gente vive, né? Vem vivendo e continuará vivendo, né? Esse momento de transição que vem acontecendo é o momento da gente realmente passar limpo a nossa vida, enfrentar os nossos fantasmas, nos dar, dar conta daquilo que a gente tem ao nosso redor, viver em coletividade, mas mantendo a individualidade, que é uma outra coisa, né? A competitividade, a busca pelo sucesso, a superexposição nas redes sociais, isso tudo vai desumanizando a pessoa. A pessoa se ajuda num nada, numa coisa, num like, né? Em tantos seguidores, e aquilo que aparece é o recorte. fake, totalmente fake, porque quando ela sai daquela foto, ela já, nem com ela mesma ela é, quanto mais com os outros. Então, é tudo muito fake. As pessoas também, as empresas fomentam muito isso, né? Essa competitividade institucional, onde as pessoas têm que correr atrás de se superarem a cada vez mais, estarem sempre up to date, na moda, atualizados, ler todos os, a saber de tudo. Você não sabia disso? Pronto. Acabou. Né? Tem que saber de tudo. Você é obrigado a saber e a ter tudo. Que é o ser e o ter, a Joana sempre trabalha, né? O ser e o ter que são muito diferentes. O ser é a essência de quem se é, né? É a essência. O ter não. O ter é acumular. É se esconder, né? O que é o acumulador? Ele se protege. A gente vê nesses transtornos aí de acumuladores. Eles se protegem aí, né? Tamanho, insegurança e medo, né? Então, o ter provoca isso, né? E eu lembro também de Jung, né? Jung, o processo de individuação, né? O conceito que ele cunhou é tornar-se aquilo que se é. Então, na verdade, aí eu encontro da sua essência, de quem você é de fato, né? E eu gosto também daquela expressão, a que viemos nesta vida. A gente veio fazer o quê? Né? Ficar olhando pela janela, né? Não, a gente não veio. A gente veio, ó, trabalhar. E esse autodescobrimento, voltando a tua pergunta, como é que é a Joana, né? A Joana trabalha, esse autodescobrimento, ele não é tranquilo. Lógico que não é. Tem muito atrito aí, né? Tem muito atrito. Tem. E tem muito trabalho. É um trabalho árduo, né? De o todo... E a gente quer falar alguma coisa. É, não. É porque a Cláudia estava falando, você também, do autoconhecimento, que é difícil, né? Às vezes, a gente também se equivoca na interpretação do que seja autoconhecimento, né? Às vezes, dá a impressão que o autoconhecimento é pegar um papel, uma caneta, e listar todas as minhas dificuldades, né? Sou agressivo, sou ansioso, sou isso, e aí, ótimo, agora eu já sei quais são as minhas sombras, né? Não é bem assim, né? E aí, pronto, já fiz o meu processo de autodescobrimento. Ah, então, agora eu tenho que ressignificar. Aí eu continuo, né? Colocando as coisas na sombra, agora fazendo um comportamento que seja contrário àquilo que eu coloquei na minha listinha, né? Cláudia, eu estou, na verdade, eu queria colocar que não é fácil mesmo esse processo, porque é muito difícil da gente admitir fragilidades, admitir pensamentos, comportamentos que a gente não aceita no outro, né? Porque tem na gente, a gente, então, fica pior ainda. nessa minha fala, eu queria que vocês se pudessem nos ajudar, assim, como é difícil me ver ansioso, como é que eu posso admitir que realmente eu sou? Quais são os, o caminho que não é uma listinha, né? E aí, na listinha, me lembrei também quando vocês falaram, lembrei de Santo Agostinho, né? Da recomendação dele de todas as noites a gente dar uma parada, tem gente que faz às vezes diário, né? Acaba o dia, faz o seu diário, o que que fez, o que deixou de fazer, onde poderia melhorar, mas, minha pergunta é assim, Cláudia, como é que eu consigo olhar pra mim? E como é que eu consigo, nesse processo de descoberta, de não ficar me escondendo de mim mesmo, quais são os passos que eu posso dar pra admitir que eu sou tão ansiosa quanto os outros, Cláudia? É, eu acho que a gente tem que melhorar o foco, esse foco tá difuso, esse foco que a gente tem da nossa vida, do dia a dia, do outro, o coletivo, o espelho que a gente tem, é um espelho muito ruim, então, assim, se mirar nesse espelho desse coletivo, não nos leva a lugar nenhum, ao contrário, a gente vai se tornando massa, vai se perdendo, o coletivo adquire uma personalidade grupal, e a gente perde a nossa personalidade individual, a nossa personalidade, né, então, a gente vai e vai vivendo nesse coletivo, então, você diz, como é que eu posso perceber, né, novamente, a gente volta pra Joana, né, se auto-observa, olha pra si, né, e vai tirando essa máscara dessa perfeição, né, e vai entrando em contato com o verdadeiro sentimento, que emoções são essas que você tem desregradas, desreguladas, né, como é que você atua na vida com o outro, né, porque, assim, o evangelho mesmo diz, Lázaro, né, que no início a gente é instinto, depois a gente é sensação, depois a gente é sentimento, a gente vai lá na frente alcançar, né, o que é a lei do amor de fato, né, então, veja, a gente tá muito instintual, a gente tá muito sensual de sensações, né, comendo muito, bebendo muito, fumando, hoje em dia as pessoas fumam demais, tudo assustada com esse cigarro eletrônico, né, então, assim, cadê o sentimento, né, Miriam? Porque, assim, o sentimento é que vai nos conectar com essa nossa essência de quem nós somos, mas a gente tá apartado, a gente vive num coletivo, a gente, a gente, entre aspas, né, mas assim, as pessoas vivem no coletivo, as pessoas são desumanizadas, nós também, né, vamos trazer agora, vou corrigir, né, quem não, né, em algum grau, né, pois é, então, coletividade, desumanizado, sem sentimento, tratados como pessoa, como coisa, educando os nossos descendentes, né, os tempais, que porque ou não tiveram nada, dão tudo, ou porque teve boa nota, dá tudo, ou porque não pode sofrer na vida, dá tudo, dá tudo, e a pessoa não sente a falta, né, então, quando a vida vai nos exigindo que a gente enfrente aquela aridez, a pessoa não tem um estofo, não tem uma base, ela não passou por dificuldades, ela não teve que esperar, né, e aí ela não tem um ego suficientemente forte para poder dar conta daquela situação, né, então, como é que a gente vai vendo isso? A gente precisa ir nesse campo, ampliando esse olhar, né, nós somos seres pensantes, né, temos que nos conectar com essa função sentimento que Jung também trouxe, né, para que a gente possa se conectar com a função intuição, né, e que a gente possa, então, ascender como ser humano, porque o que se percebe é que se há uma regressão, essa desumanização, né, esse coletivo, essa coisa do ter ao invés do ser, né, que vai nos, que vai nos matando, né, vai matando essa nossa essência, nesse caminho para a nossa essência. Eu acho que o medo, hoje em dia, tem também um componente muito importante, porque a gente vive num mundo de incertezas, cada vez mais, né, antigamente as coisas eram mais lentas, as passagens de geração para geração, era uma coisa que eu ia viver a mesma geração, as mesmas coisas que a minha geração passada, agora não, o advento da tecnologia, né, as coisas se modificam muito, e eu li que o Brasil é o país considerado mais ansioso do mundo, então, a gente tem uma ideia, né, de que o brasileiro é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que é alegre, festiva, mas, no entanto, o brasileiro sofre psicologicamente muito pelas incertezas da própria vida, né, as inseguranças econômicas e todo esse tipo de situação que você já descreveu bastante, né, dessa competitividade, dessa falta de segurança daquilo que eu vou conseguir construir, mas como é que eu posso, já que a gente está caminhando aqui para o final do programa, como é que eu posso lidar com esse autoconhecimento, né, que construção eu tenho que ter em mim, além de olhar para os meus sentimentos, utilizar todo esse conhecimento que você está trazendo de que essa ansiedade, ela vem para eu olhar para dentro de mim e observar o que está acontecendo. o que a doutrina espírita nos ensina, nos orienta que possa melhorar, né, tornar mais palatável esse caminho que eu tenho que trilhar quando eu me descubro numa patologia da ansiedade. sim, pegando aquela fala de ir para o seu quarto, fechar a porta, né, que é esse quarto simbólico, né, onde a gente vai, faz essa introspecção e se auto-observa, a gente tem o caminho da oração, né, que é uma comunicação com esse divino que está dentro de nós para que a gente possa encontrar a solução, porque a solução está dentro de nós. nós temos registros passados de imagens e emoções conflitantes, difíceis, né, mas nós temos também esse divino dentro de nós, né, então, essa reclusão, essa introspecção faz com que a gente faça esse caminho de autocura, né, de busca das respostas. E a oração, né, a oração é um bálsamo, todos nós sabemos, né, é quando aquele facho de luz se abre e se a gente não consegue capturar a intuição daquele momento, pelo menos a gente recebe aquele banho, né, de calma, de paz, de tranquilidade, né, então, a doutrina espírita nos orienta a isso. E ela fala do espírito imortal, né, e que se nós viemos e escolhemos vir, a gente tem metas a cumprir, não adianta fugir. E a doutrina espírita também nos diz que nós teremos a eternidade para resolver isso, né, mas se a gente hoje já consegue pensar, né, caramba, né, eu estou assim, né, a gente já pode caminhar um pouquinho além e dizer para quê, qual o objetivo, o que que isso quer me tratar, o que que isso está querendo que eu me cure, né, que dificuldade é essa que está surgindo como, para mim, um obstáculo, mas para mim, vai se a gente amplificar o olhar como uma oportunidade para que a gente supere aquela dificuldade. E quando a gente supera uma dificuldade, seja no campo relacional, muitas vezes a gente tem atritos com pessoas que vieram para a nossa família e a gente consegue superar, a gente fica tão aliviado, né, e quando a gente supera, né, pessoas têm dificuldade de falar em público e depois conseguem, né, atividades limitantes, né, andar de avião, coisas que limitam a vida, enfim, quando a pessoa supera isso, ela se sente tão mais forte, tão mais inteira, né, é como se aquele pedacinho de dificuldade tivesse desprendido de um complexo e integrado ao self, ufa, né, coloquei aquele puzzle, aquela pecinha do quebra-cabeça juntou e eu me sinto mais inteira. Thelma, você está aí quietinha? É. Eu não sei se a gente está falando num... Pode? você foi... Tudo que você falou, colocou aqui, foi bem importante e até essa questão de que você colocou agora em relação à prece, a fazer uma oração, eu estou associando a se humanizar, de fato, né, porque esse processo de... da oração, da meditação, é a gente se olhar e a gente se ver e falar assim, olha, eu sou um ser humano com minhas qualidades e defeitos. Eu acho que veio assim, o que você colocou e está falando, traz para a gente essas possibilidades, porque a gente tem esse lado dark, né, mas também tem esse lado luz, que a gente juntando, vai trabalhando a nossa humanidade, né, Cláudia? Com certeza, isso mesmo. E trabalhar a humanidade é entender-se frágil, né, porque quando a pessoa se remete ao pai, pai, né, me ajuda, ela já se colocou como filho, né, e aquele filho que o pai sempre olha, né, então ela já se coloca como você mesma disse, sem ser super, mega, né, porque é fake, é totalmente fake, a pessoa não é super, a pessoa não é mega, não é nada, aquilo é só persona, né, ela chega, é como se chegasse em casa, tira o paletó, tira a gravata, tira o sapato alto, o que que sobrou? A pessoa, né, então é o que foi. Isso que você está falando, para mim, é cereja do bolo, porque, imagina, numa sociedade que valoriza tanto o externo, você sair do controle, se perceber como fake, né, que aquilo tudo que você está querendo mostrar, calma lá, eu não sou essa pessoa, isso aqui é a minha casca, é a persona que eu estou, né, mostrando aqui para vocês, porque talvez eu precise disso ainda, né, isso aí para mim é a coisa mais importante, porque é muito difícil da gente se curar sem a gente se perceber dessa forma, né, e como a gente já está aqui caminhando para o final, eu quero pedir uma mensagem, um recado para a gente encerrar essa tua participação conosco, que foi super, sabe, eu não sei as meninas, Thelma e Miriam, mas para mim tem um, trouxe mais legisla para a questão, porque, né, mostrou para a gente, puxa, olha para dentro de você, as respostas estão lá dentro, né, isso está te dando um caminho, então a gente tira o peso dessa coisa da ansiedade, que é isso, né, aquela coisa de que eu, ah, eu não estou conseguindo, ah, eu preciso resolver, ah, eu não dou conta, ah, né, esse peso todo, traz para, pera lá, deixa eu olhar para dentro de mim, o que está me mostrando, o que está me sinalizando, então o recado que eu queria que você desse para nós é o seguinte, como que a gente pode sobreviver psicologicamente a essa sociedade que tanto valoriza o externo e a nossa sanidade, caminhar em direção à nossa evolução espiritual, aquilo que a gente veio aprender aqui, nesse momento em que o externo parece que toma conta e a gente tem tanta dificuldade de olhar para dentro de nós. É assim, o externo toma conta, o externo nos convoca o tempo todo a nos despersonalizar, a tornar massa, a não ser indivíduo, porque é muito, dá muito trabalho lidar com o indivíduo, né, aquela criança que fala, mas por que não? Mas por que não? Mas por que não? A mãe fala, pelo amor de Deus, é por que não? Então, dá trabalho lidar com o indivíduo que está em busca de respostas e não quer aceitar qualquer coisa, né, então a sociedade vai na contramão disso, né, inclusive a sociedade que é mesmo que a gente procure se afastar do ser e ir para o ter, porque isso retroalimenta a sociedade. Veja bem, aquela pessoa que não valoriza o ter, eu estou feliz, eu estou tranquila, eu estou em paz, eu vivo bem, eu estou, né, vive lá com a sua vida, não, não, não gera lucro, não tem vantagem nenhuma para a sociedade essa pessoa. agora aquela pessoa que quer ter, que quer passeios, quer viagens, quer comprar carro, roupas, consumista, né, compra um monte de coisa, aí sim, vale a pena para a sociedade, né, então assim, é, o que que você me perguntou? Eu perguntei como sobreviver psicologicamente, é buscando a todo tempo, né, sair desse mar de inconsciência, exatamente, sai desse mar de inconsciência, bota a cabeça para fora do mar, respira, busca novos ares, né, porque assim, senão vai caindo na acomodação, na mesmice, né, e isso, isso não é legal, e aí eu fiquei me lembrando também, agora você falando, é daquela frase da mãe, mãe era assim, mãe, mas eu quero ir, não, você não vai, por quê? Porque não pode, mas mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo, né, quem, quem não ouviu isso, né, você não é todo mundo, então, eu acho que assim, quando a sociedade vai querendo nos engolir, porque ela é voraz, ela quer engolir, né, ela é voraz, antigamente, a gente, vocês falaram alguma coisa antes que me remeteu também, antigamente, não se tinha muita coisa, era uma vida pacata, os nossos avós, vamos pensar em nossos avós, né, era uma vida pacata, nem máquina de lavar roupa tinha, né, só depois que foi surgindo, hoje a gente tem uma infinidade de comunidades, comodidades, e a gente ainda não é feliz, né, olha que, é uma situação assim, chocante, né, de você não ser feliz com o que você já tem, o progresso que teve, né, então, eu acho assim, psicologicamente falando, para você sobreviver, é você sempre buscar, se desidentificar, desse coletivo, né, porque o processo de, de, de construção, de identificação, de identidade, é assim, você se identifica, mas você se diferencia, então, eu pertenço ao coletivo, eu pertenço à sociedade, eu estou inserida numa cultura, eu trabalho naquele emprego, mas eu me diferencio em muitas coisas, não compactou com isso, não compactou com aquilo, aquilo sim, eu gosto, porque senão vai se tornando massa mesmo, vai se envolvendo, e vai se adquirindo a personalidade, daquela instituição, aí a gente vê as falcatruas que acontecem, os desvios, a sombra vem, toma conta, né, então, jogar a luz da consciência, jogar, iluminar com a lanterninha, né, eu me identifico, mas eu me diferencio, eu não sou igual a eles, esse é o trabalho incessante, psicológico nosso, na vida, né, é uma, uma dinâmica que a gente tem que aprender, a desenvolver dentro de nós, para que a gente, né, note que, pera lá, estou, estou demais nesse caminho, não estou me diferenciando, é, e isso está me causando prejuízos, porque eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar, e isso está me gerando ansiedade, ou não? O que que eu quero? Isso, é, isso está me, me obrigando a exercer um papel que eu não quero, e aí a pessoa exerce aquele papel, e aí cria aquela ansiedade, porque é uma insatisfação, ela não quer, mas vai ser solicitada de novo, e ela vai ter que entrar naquele papel, então olha a angústia, a aflição que vai se tornando, e vai crescer, e não crescente, né, e vai não crescente, então ela tem que, né, utilizando o exemplo também da mãezinha que teve filho, né, vai chegar uma hora que ela, né, e ela precisa de tempos em tempos respirar, e tem a rede de apoio, né, vai, sai com seu marido, eu fico com o filhinho, né, então assim, precisa, senão a pessoa vai vivendo nisso, e aí o organismo se acostuma com isso, aí é que está o grande problema, o organismo se acostumar com aquele nível de estresse, é o ritmo, né, com aquele ritmo, e aí para desacelerar dá muito trabalho, isso aí, a gente não pode banalizar, e não pode achar que tem que viver num ritmo de estresse, porque a gente já está aqui para finalizar, mas a gente ouve muita gente dizer, não, mas a vida de hoje é assim mesmo, a vida é corrida mesmo, eu tenho, e quanto mais ocupado você está, parece que mais valorizado você é, né, é verdade, quanto mais valoriza, eu estou ocupado e não tenho tempo, e aí eu juro para vocês que eu olho e falo assim, gente, eu tenho tempo, porque eu quero ter mais tempo, eu quero ter tudo mais tranquilo, eu não quero ficar nesse ritmo, eu faço o meu tempo, e às vezes você, as pessoas olham para você e parece que você não é nada. É um estranho, né, de qual planeta essa pessoa veio, porque é quase isso, né. É isso mesmo. Gente, infelizmente a conversa estava ótima, a gente passou aqui do tempo, a gente espera que todo mundo tenha gostado, Cláudia, a sua presença foi maravilhosa, demorou para a gente trazer aqui. Muito obrigada. Valeu muito a pena, eu acho que você trouxe uma oportunidade. Eu adorei estar com vocês aqui, nesse papo gostoso, é. Foi também leve, porque desmistifica aquela coisa pesada da ansiedade, mostra, olha para você, começa a fazer consciência, observa qual é o recado, né. Miriam e Thelma, obrigada também. E eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com quem vocês acham que vai se beneficiar dos que nós conversamos, deem seu like, comentem, e não deixem de se inscrever na TV Comunhão, no YouTube, a gente vai ao ar todas as quintas, às 19 horas. Cláudia, mais uma vez. Eu queria falar mais uma coisinha, posso? Claro. A gente esquece a nossa origem, né, e a nossa origem, lógico, que é paterna, materna, ancestral, tal, mas qual é a nossa origem maior? Nós somos filhos de Deus. Exato. Se nós somos filhos de Deus, o Criador do Universo, a gente tem a potência dele dentro de nós, né, e aí lembro mais uma coisa, a gente é irmão do Mestre Jesus, nosso irmão maior, né, então a gente tem tudo para ir crescendo, evoluindo, superando, né, amadurecendo, avançando, né, vamos confiar, né, fé, vamos confiar nisso. Fé, Fé falou uma palavra super importante. Tudo passa, tanto faz. É isso aí. Gente, fica dado o recado. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. e aí Legenda Adriana Zanotto